E aí galera, hoje eu tô aqui de volta Hoje eu tô jogando aqui Minecraft Só que tá com... Eu não sei se é um mod ou é um datapack Eu não sei direito dizer o que é Ai, ali tem um esqueleto Que é dos Vingadores, entendeu galera? Eu instalei no aplicativo aí Que se chama Mestre para Minecraft P E esse esqueleto aqui Ele tá saindo do lugar Morre! Sabe por que ele tá assim? Ele é o esqueleto mesmo Isso aqui é a espada de ferro, galera Isso é a espada de ferro Vai morre, esqueleto! Eita, eu caí na água junto com ele Ah, eu tô com a manopla do Thanos Só pra vocês saberem Tá galera, só pra vocês saberem Eu tô com a manopla do Thanos Aí eu tô aqui com... Qual é o meu nome? Eu tô com velocidade Presa, força, salto, turbinado Regeneração, resistência Resistência V1 Resistência ao fogo e visão noturna É galera, eu tô com tanta coisa assim aqui Agora vamos voltar lá pra vila, né? Ah não, eu já tô bem pertinho aqui da vila Ah, isso aqui é abóbora? Só pra vocês saberem É muito engraçado E o Iron Golem aqui é o Hulk, tá? Os monstros ficaram mais diferentes Tirando os mobs que não são monstros Aqui do Minecraft Ah, eu tinha esquecido de avisar que era Minecraft mesmo O real Agora eu vou tentar subir nessa torre Olha, eu caí aqui Não, não dá pra subir na torre Eu vou entrar aqui dentro Vamos ver o que que tem aqui Opa, eu esqueci de fechar a porta aqui da casa do village Porque eu tô numa aldeia Xiii, quebrei a tocha dele Meu Deus do céu Quebrei a tocha do village Ô meu Deus Se o village visse isso Ele ia ficar bravo Eita gente Ah, aqui não tem nada Que chato Tô me descendo Eita, eu quebrei a parede da casa do village Vamos deixar assim, né? Minha casa aqui toda bonitinha por fora Mas tem uma parte da parede quebrada hoje Foi sem querer, entendeu galera? Ah, oi lobinho Queria ter ouça agora Mas não tem Me deu mal o lobinho Pera aí galera Que vocês não sabem de uma coisa aqui Isso aqui é uma passagem secreta Vai entra na lava Já que eu tô com resistência a fogo, né? E aqui é meu lixeiro Ué, cadê os itens do meu lixeiro? Não deve ser porque eu já joguei faz tempo Por isso eu tô com a monópolis do Thanos Entendeu galera? Porque eu já tava jogando esse jogo faz tempo Há um tempo Pera aí, já que eu tô com pulvo, né? Eu não preciso vim aqui na escada Só preciso... Ai galera Vocês devem estar se perguntando O que que é isso? Só uma outra passagem secreta Que eu tentei fazer dentro da passagem secreta Aí eu confuso Mas aí eu sem querer botei uma... Mas aí eu tive uma ideia muito chata De botar uma... Muito doida De botar uma tente E aí explodiu Será que só de eu pular eu já passo? Eu tô com resistência ao fogo Eu vou conseguir resistir a lava ali Opa, vocês... E aqui tem abóbora Abóbora Ó, só pra vocês saberem Os monstros que não resistem ao sol Nesse mod aqui resistem, hein? Então vai ter um desafio maior Depois eu mostro pra vocês quais são todos os monstros aqui O jeito de todos eles Alguns Alguns aí mudaram Entendeu? Se eu ver algum monstro aí Eu só digo pra vocês qual ele é A gente vai informar de outro... O único que queima aqui é o afogado Porque ele tem que ficar na água, né? É o afogado O único que queima É o afogado Peraí, o que que é isso? Ah, é uma árvore Ah, gente Eu também tenho O machado do Thor Que aqui é o machado de ferro Mas dá muito mais dano Ovelha Tô brincando Vou deixar essa ovelhinha aqui Uma ovelha preta Isso não é raro Vou pular aqui Ovelha rosa, ovelha rosa É muito raro, gente Eu encontrei uma Uma ovelha das mais raras Ó, ela quebra aí Não tem pra eu pegar? Não, não tem nada pra me pegar Desculpa, ovelhinha Eu sei que essa espécie é muito Ai, galera Também tem o vilão noturno Posso quebrar essa tocha Posso quebrar qualquer coisa aqui Eu consigo Continuar vendo Ai, Creeper Esse bichinho aqui é o bumbi O bumbi ficou diferente, né, gente Ah, esse aqui é a espada de diamante Ai, outro bumbi, cara Ai, ele não droppa nada Às vezes droppa Às vezes não Ah, vou tentar sair daqui Poxa, não tô conseguindo sair Ai, sai Em outro vídeo Eu vou mostrar como vocês Encontram um netherite muito fácil Oxi Vou ter que fazer isso mesmo É, gente Vou ter que fazer isso Vou ter que dar um barro aqui Ah, eu tô no bad run Kill Morri Pronto Voltei pra minha passagem Agora eu vou sair Que horas são? Já são de noite Já é de noite Tinha se esquecido Eu tô com visão noturna Então não tem perigo Ai, gente Eu vou nadar aqui E ver se eu encontro um afogado, tá? Pra mostrar pra vocês Vai, abaixa Tô vendo aqui Se eu encontro algum afogado Vou mostrar aqui Pra vocês, né? Peraí, o que que é isso? Ah, é só um buraco Eu posso correr muito rápido Gente, ó Assim eu já tô correndo Assim a velocidade De eu tá correndo Normal no Minecraft Mas se eu correr de verdade Olha a velocidade Eita Aqui vamos pulando 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 Vamos voltar ali pra vila, né? Ah, já sei como que eu subo nessa torre Eu achava que não tinha como Mas Deixa eu fechar aqui essa trapdoor Vamos Eu achava que não tinha como Mas tem Só eu subir aqui Opa Peraí, essa trapdoor Vai me ajudar Ah, não Não vai não Vou subir aqui Pula Pula Eu não consigo pular Infelizmente não dá pra subir lá Mesmo com a manopula do infinito Aí o nome aqui Nesse Não sei o que que é É É Totem Totem da Eternidade Eu tô aqui que nem o Tony Stark aqui Já tem uma célula Se eu encontrar algum cavalo, né? Eu tinha um Totem da Imortalidade aqui Aí eu consegui o Totem da Eternidade Já que eu baixei esse datapack Aí a gente fica com resistência, né? O nosso pulo alto não é problema mais Peraí, o que que é isso? Tenho visto alguma coisa? No próximo vídeo eu vou ensinar vocês como conseguir netherite Entendeu, galera? Só que aqui também tem a armadura do... Opa Eu vi que eu levei dono Tô levantando de quê, cara? Vamos ver, né? Vamos só voltar pra nossa passagemzinha Bem aqui, né? A gente já sabe como é que... Com essa manopula eu fico com resistência a fogo, então... É hora de dormir E... Esse foi o vídeo Tchau, gente! Cadê? Cadê? Ah! Tchau! Como que foi o vídeo? Como que foi o vídeo? Eu quero saber como é que foi o nosso vídeo Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!